Cresce a reprovação ao governo Bolsonaro e rejeição alta ajuda a explicar por que pela primeira vez um candidato à reeleição não lidera as pesquisas de intenção de voto. Jair Bolsonaro está 20 pontos atrás do ex-presidente Lula, que poderia vencer no primeiro turno se a eleição fosse hoje, de acordo com a pesquisa Datafolha. Se a eleição fosse hoje, Lula teria 48% dos votos no primeiro turno. Jair Bolsonaro ficaria com 27%. Ciro Gomes seria o terceiro, com 7%, seguido de André Janones e Simone Tebet, ambos com 2%. Os outros candidatos tiveram apenas 1% ou 0%. Brancos, nulos e nenhum somam 7%. 4% não sabem. Com esse resultado, Lula venceria já no primeiro turno, com 54% dos votos válidos contra 30% de Bolsonaro. A pesquisa Datafolha também apurou a avaliação do governo de Jair Bolsonaro. 48% dos entrevistados reprovam o trabalho de Bolsonaro na gestão do país. Para 27%, ela é regular. Os que acham a gestão federal ótima ou boa são 25%. 1% não souberam responder. A pesquisa Datafolha ouviu 2.556 eleitores em 181 cidades de todo o país entre quarta e quinta-feira. A margem de erro é de dois pontos percentuais. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral.